Cheirinho de sucesso! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês a amostra grátis que chegou na minha casa da Pantene, tá? Essa linhazinha aqui são amostras que é Pantene Restauração e eu vou mostrar pra vocês como é que veio, ó, veio assim desse jeito, 3 amostras sendo que o shampoo, tá? O shampoo ele é de reparação do dano extremo instantâneo, tá pessoal? Eu vou testar pra vocês aqui o shampoo e aqui é o 3 minutos milagroso condicionador restaurador, tá? A maior restauração a gente vai testar também e a ampola que vem dizendo também que é o uso semanal com poder condicionante, tá? Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo aí no banheiro e vou estar mostrando o primeiro item que eu vou estar utilizando Primeiro eu vou ter que usar o shampoo, esse do meio aí e em seguida com a ampola, tá? Minha gente, o primeiro item que a gente vai usar vai ser o shampoo que tá falando aqui que ele vai dar uma limpeza Ele é um shampoo bem branquinho, tá? Ele é um shampoo de restauração, como eu tô falando pra vocês Essa quantidade ele deixa o cabelo já bem limpo e ele faz muita espuma Eu gostei muito desse shampoo da Pantene de restauração Ele é bem branquinho mesmo, lembra assim o leite, creme de leite E lembrando que eu usei já o pré-poo nas pontas, tá pessoal? Pra proteger meu cabelo Eu senti assim uma pegada assim, olha só como é que eu fiquei chocada de tanto de espuma que ficou meu cabelo Essa linha em seguida eu usei, tá pedindo que tem que usar a 3 minutos milagroso logo depois do shampoo, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês, ele é bem grossinho Esses 3 minutos milagroso ele vai prometer um condicionado assim de água para os cabelos mais macios, mais brilhantes, tá falando E esse é o segundo passo que a gente vai estar fazendo No momento que eu fui aplicando eu fui sentindo aquela pegada de nutrição Eu encaixei ele assim numa fase de nutrição que eu senti muito a pegada de nutrição E também de reconstrução, tá? Porque essa linha ela vem ajudando pra proteger os danos E por último a gente vai aplicar a ampola, que você pode estar usando ela semanalmente, tá? Ela é bem consistente, eu vou mostrar pra vocês aí como vocês viram E pra finalizar aí eu vou estar passando nas pontas todas E o resultado é muito brilho, macio, o cabelo fica bem alinhado Meu cabelo ficou muito lisinho, eu vou mostrar a foto pra vocês aí, a filmagem do meu cabelo logo depois Deixa ele secar naturalmente, não usei nenhuma fonte de calor que eu queria ver o resultado E vale a pena sim, com certeza eu irei comprar esse kitzinho aí pra mim Gente, para tudo, esse foi o resultado Olha o brilho que o meu cabelo deu Eu não usei, eu juro pra vocês que eu não usei nem secada ou chapinha, nada Eu sou usuária do Enê, tá pessoal? Eu uso o Enê no meu cabelo e esse foi o resultado, muito brilho Tô chocada e eu vou comprar essa marca pra mim, com certeza, pra mim usar no meu cabelo Olha só o brilho que dá Se inscreva aí no canal, deixa seu gostei que isso é muito importante Um beijão aí pra vocês, tá pessoal? E fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!